Fala galera, beleza? Lennon aqui com mais um vídeo do canal Dessa vez trazendo mais um vídeo da série Tô Perdido Eita caramba, o moleque tava em cima de mim ali já Tá bom Fazendo um evento aqui Que eu não sei nem que evento é esse Entrei na sala com o nome que tava lá Evento, evento, vem fazer evento Mas estamos aí fazendo evento Os caras chamaram, né? É nóis Vamos tentar matar aqui nesse mapa É modo fantasma Eu sou mó ruim, não enxergo ninguém Nesses modos aqui Eita Eita moleque Passou só a cucra Sei lá o que foi ali na minha testa Tá doida Não escutei nada Meu som não tá tão baixo assim não Eita Fala da puta Fica só dando a slash O slash ali pra Pra me assustar Ai, peguei, peguei, peguei Cadê ele? Lá vem, lá vem Abonando ali, safada Ah, peguei Uma bala O que eu preciso? Ui Que é isso, jovem? Tem uma aqui, ó Eita Aaaaa Caramba Ainda consegui matar 13 Eu não enxergo porra nenhuma Nesse modo aqui Eu queria mandar um salve Eita Correram ali Correu Não adianta correr não, neguinho Mandar um salve aí Pro meu coração Pro Blaze Fire Eita Peguei 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 não, né O cara pegou Salve pro Rugal É o mito aí Vamos lá Vamos tentar matar aqui Cara Que merda, hein Que merda, hein Acho que ainda tô me... Opa, tão plantando aqui na área Pula pra cá Pula pra cá, fantasminha Cadê ele? Eita porra O cara do meu lado Cê é louro Dá cova aqui Pra esse moleque aqui Dá cova, hein Difusa, filhão Difusa Acredita Os caras não vão não, cara C4 não Ó o moleque aqui dizendo Que quer VMF de AW Beleza Bora lá Vamos ver se a gente mata alguma coisa aqui nessa miséria Dá logo um mirão ali Salve aí pro Roberto Eita O moleque correu ali Aqui Tá bem aqui, ó Falei Peguei, moleque Vamos lá Vamos lá Pegamos um aqui Eita Ó o moleque correu Corre não, filhão Eita Ai, dobou o kill, viado Caralho Que não Essa foi foda, cara Na faquinha Na faquinha Consegui pegar Dois, viado Não mato nem Hack Já joguei com isso Meu Deus Os caras do toio Tá brincando Oito barra Oito barra um Mitando aqui No modo Fantasma Tá doido Chega a voz Falhou agora Olesk Eita Vai pra cá Vai pra cá Vamos ver se ele desce aqui Dá um drop Dá um drop Vai ficar bonito Desce, desce Vai descer aqui Moleque Será que o meu som Tá meio baixo Opa Não sei se eu tô Escutando ele Se é impressão Tá aqui Tá aqui Tá bem aqui Ó Caraca O moleque Vai levar o time Todo, cara Tá Agora Sou eu agora Eu e tu, bichão Toma Vagabundo Toma Vagabundo Peguei Lele Vamos dar um salve Para os caras Da salinha De fumaça Um salve Para o blazer Ah, mandei Ah, mandei Errei a bala Cara Que merda Perdi um kill Ali, hein Cara 9 barra 1 Isso é um milagre Da natureza Salve aí Para o faltrinho Geral Geral aqui Gado Vem Ah, mentira Vem time Vem time Vem time O cara errou Meu Deus Meu Deus E foi mal Nemesk Defusa Defusa E dá um cover Do cara Que merda Que merda Mosquei 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 Legal Agora Ah, errei Cara Eu tiro Cadê? Normalmente Os moleque Em rush Aqui Eita Eita Não foi Não É Vai fora Eita Porra Ah, peguei Ai Toma Esse drop Safadinho Eita Eita Caralho Velho Eu moro Desce Susto Desce Nesse Modo Aqui Não Dá Pra jogar Esse Não Se tiver Problema Do Coração Aqui GG Eita Peguei Vamos Lá Vem Vem Team Vem Team cadê? cadê? defusa, vai! ai, não peguei mais, nossa senhora, isso é recorde cara, é recorde, fazer um frag desse aqui nesse mapa, eita, pulou aqui, pulou aqui, Lelesk, aqui ó, sabia, toma, double kill moleque, vem, ruxa aqui em mim, ruxa, olha aqui, eita porra, que bala viado, não, tô de rasque, tô de rasque Lelesk, que é isso, mitei viado, não, na morra, cara, tô surpreso, te juro, não esperava, viado, vai, tá ali, tá ali, tá ali, eiii, tô de rasque, salvo por raul, 2231, hack moendo o cara ali ó, cadê? ouvi o moleque aqui Dendo reportável, caralho, velho, nem eu, aaaah, que tipo de hack é esse, meu deus, cara, não, essa foi régua, 19 barra 2, cara, não, na moral, tem que mandar salve até pra xuxa, vou cortar, vou cortar, Caraca, o moleque, o moleque disse que vai, vai mandar pro GM o meu vídeo, cara, tomara que eles me deem até a mod review, eita, pulou ali, ô comédia, Caraca, o moleque, o moleque chorando pra mim, cara, tá ali, tá de isoação, o moleque passou pra cá, que eu vi, adianta fugir não, tá preso Lelesk, Caraca, o moleque, tá aqui, tá aqui, ó, cadê tu moleque, tá porra, Caraca, o moleque já passou, tava ali, tava ali, não tava, vamos tentar passar aqui, Cadê, 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 Vem aqui, opa, tem ali, Caraca, tô tenso, tô tenso, Pegar a arminha do cara aqui, Ah, caraca, Eita porra, vou jogar de Sakura mesmo, não tá aparecendo mais os caras da sniper, Peguei, Peguei, Olha a bomba, olha a bomba, Ah, porra, Nego aqui, ó, Valeu, Peguei a granada pra ir pra um lado, Foi lá pro outro, que merda, hein, A base deles tem, Vamos lá, Vamos ruxar, Caraca, Tá tensa aqui, cara, Não sei jogar esse modo, cara, Moleque, Moleque deu uma cavaladinha bem aqui, ó, Ó, tô falando, Tô falando, Vai ter sido o cara do meu time, Vamos lá, Cadê? Caraca, Não matei mais nada, velho, Aqui, Eita, Eita, vem, vem, Opa, Isso aí monstro, É nóis, C4, A bomba tá aqui, Olha a bomba, A bomba tá aqui, Eu não tenho a visão boa pra esse negócio aqui não, cara, Fico nervoso, eu fico, Tô tenso aqui, Tô com o pescoço durinho aqui, De tanto olhar pra tela, ó, Tá aqui, Tá aqui em cima, cara, Vamos trolar um aqui ó, Eita, Aaaaah, OI, OI, Abre, Peraí, OI, Galera, eu vou ter que sair aqui O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa nos comentários aí o que vocês acharam do vídeo Se teve muita mitada, se não teve Eu não jogo muito modo fantasma aí Se eu dei alguma vacilada aí Me desculpe, deixem nos comentários aí o que vocês acharam Se vocês gostaram, não esquece do like Se inscreva no canal Favorite Manda aí pro teu amigo aí Faz alguma coisa aí, você já vai estar ajudando o canal Bastante E é nóis, tamo junto Qual o mapa que você quer ver Nessa série aqui Série tô perdido Deixa aí nos comentários, beleza? Valeu galera, tamo junto aí É nóis, fui! Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!